Amarei, eu me sinto mal, quando não estás aqui, aqui, eu tô te amarei Amarei, eu te amarei, amarei, eu vou dar a mesa Love and frame, love, 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 love Eu me sinto mal, quando não estás aqui, aqui, eu tô te amarei Amarei, eu te amarei, amarei, eu me sinto mal, quando não estás aqui, aqui, eu tô te amarei Amarei, eu te amarei, amarei Amarei, eu te amarei, eu te amarei, amarei Amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei Amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei Amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei